Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui falar de um assunto que eu amo e vocês pediram muito, muito, muito lá no meu Instagram. Eu compartilhei com vocês um planner que eu tinha comprado super baratinho, inclusive fica aí até o final desse vídeo que vocês vão ver um planner super baratinho, assim, muito, muito, muito baratinho e muito completo. E eu compartilhei com vocês lá no meu stories falando um pouco sobre ele, perguntando se vocês queriam que eu viesse aqui no YouTube gravar um pouco mais, gravar um vídeo mais específico falando sobre isso. Então hoje eu vim aqui dar dicas pra vocês de como se organizar, de itens que você pode usar pra se organizar e mostrar um pouquinho de como eu organizo meu dia a dia aqui no canal, na minha faculdade e na minha vida de modo geral. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você já gostou da ideia e se você foi uma das pessoas também que deixou mensagem lá, DM, deixa seu like aqui pra mim que é super importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo que tem por aqui. Eu sou a Ariana com alguma coisa no meu mapa astral e virgem, gente. Então assim, eu amo coisas de planejamento, eu amo coisas de papelaria, então assim, junta itens de papelaria com coisas de planejamento, dá meu planner. E eu acredito que assim, se você não tiver um planejamento, você não consegue mover sua vida e é de verdade. Todas as coisas que eu coloco no papel eu faço acontecer. Também não adianta a gente só planejar, a gente tem que tentar ao máximo colocar aquilo dali em prática. Mas eu acho que quando você planeja e quando você tem aquilo dali bem à mostra, assim, sabe? Ah, eu quero fazer isso na segunda-feira, eu quero fazer isso na terça-feira, eu quero fazer isso durante o mês de janeiro. Parece que torna mais real e parece que você fica mais motivada a fazer. E aí eu vim aqui mostrar pra vocês as ferramentas que eu uso. Eu uso o planner, já vou mostrar ele pra vocês. Eu uso um caderninho e eu uso também o Google Agenda. Essa agendinha aqui eu comprei na loja das americanas. Se eu não me engano ela foi 20 e pouco ou 30 reais. Eu achei super lindo e eu fiquei tipo assim, não acredito que sabem. Eu achei isso aqui, aqui, agora, assim. Gosto de usar esses cadernos, assim, que são lisos. Aqui eu coloco, eu não sei se vai dar pra ver, mas depois eu dou um zoom pra vocês verem. Eu sempre coloco alguma coisa bonitinha aqui do ano, tipo, ano passado o meu caderninho, que eu não tô com ele aqui, se não eu mostrar pra vocês. Era cheio de palavras, assim, de, por exemplo, beauty, moda, não sei o quê. Esse ano eu fui um pouco mais clean, coloquei só corações. Pode ser que daqui a pouco eu preencha e pinte de outra forma. E desde que eu criei o canal eu tenho esses caderninhos, que são os caderninhos que eu anoto ideia, que eu faço pauta e que eu faço controle aqui do canal de conteúdo que vocês estão gostando, de conteúdo que vocês não estão gostando. Aqui tá sem nada ainda, porque eu ainda não fiz, mas são as minhas metas do primeiro semestre. Eu sempre faço isso, eu faço metas do primeiro semestre. Aí quando acaba o primeiro semestre eu vou lá e faço metas do segundo semestre. Gente, fica a dica aqui pra vocês. Eu não sei se vocês gostam de ver um conteúdo sobre isso, mas todos os anos eu faço metas. E eu ensinei todo mundo aqui em casa a fazer também e o resultado é sempre dar certo. Eu acredito muito que quando você coloca as coisas no papel e quando você idealiza coisas, elas realmente acontecem. E eu gosto muito de escrever, porque pra mim o dali fica fixo. Sei lá, faz acontecer e faz acontecer de verdade. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo aqui lendo pra vocês as minhas metas de 2018, pra gente ver juntos o que aconteceu, eu gravo. Mas assim, é um pouquinho diferente. Todos os anos eu faço um papel de metas e coloco todas as coisas que eu quero. E aí eu guardo aquele papel e deixo guardado até dia 31 do próximo ano. Não toco. Essas aqui são mais metas do dia a dia, sabe? Coisas que eu preciso realmente fazer. Não só conquistas, sabe? Não sei se vai dar pra vocês entenderem. Quando eu faço as minhas metas do ano, são mais coisas que eu quero conquistar. Projetos e tudo mais. Aqui são coisas meio que tipo, ir no gastro, sabe? Gastro de estômago, eu preciso. Não cumpri a meta do ano passado, que era do primeiro semestre. Enfim, são metas assim mais reais do dia a dia, que eu posso ir acompanhando e vendo tipo, putz, Milena, você não fez isso ainda. Você precisa fazer. Então assim, você pode colocar, por exemplo, nesses caderninhos, as suas matérias em período de prova. Você pode colocar todas as datas de prova. Eu sempre faço isso em algum desses pedaços de papel. É porque assim, eu sou organizada, mas tem uma hora que o caderninho fica um pouquinho zoneado, sabe? No meio do caderninho, eu anoto os meses, porque aqui no canal eu sempre faço pautas e sempre faço conteúdos de acordo com os meses. Tipo, ah, o que eu quero colocar em janeiro? E aí eu vou lá e crio uma coisa em janeiro. Você pode fazer isso na sua vida, se você não tem um canal. Ah, o que eu quero fazer em janeiro? Ou o que eu preciso fazer em janeiro? E coloca aqui. Se você só faz faculdade, ou se você faz escola, talvez não seja tão necessário. Talvez o planner só ajude. Mas se você trabalha, é bem legal ter um caderninho assim pra você anotar todas as coisas que você precisa fazer, informações. Então aqui eu também coloco as minhas senhas e tudo mais, sabe? Tipo, perigo se eu me roubar meu caderninho, já vai saber que minhas senhas estão aqui. A Google Agenda, vou contar aqui pra vocês, eu comecei a usar recentemente e eu tô amando. Ela é uma agenda do Google, é tipo um planner do Google que você consegue acessar de todas as plataformas que você tiver. Então se você tiver no computador, você consegue acessar. E se você tiver em alguma coisa portátil, tipo o celular, você consegue acessar também. E outras pessoas você pode convidar pra acessar. Então é bem legal se você tem uma empresa, ou se você tem um sócio. Se você trabalha com alguém, você consegue ver e as outras pessoas conseguem ver também. E aí lá, eu faço mais ou menos algumas coisas que eu faço aqui no meu planner. O que eu acho legal do Google Agenda é que você consegue colocar bem certinho assim todos os horários. E também se você tem um aplicativo no celular, ele vai te mostrar que o horário que você tem que fazer aquilo dali é naquela determinada hora. E aí às vezes, por exemplo, eu posto vídeo aqui sempre às 6h30. Às vezes eu esqueci de programar o vídeo e às 6h o Google Agenda vai lá e me lembra. Ou, por exemplo, eu não ando com o meu planner, que eu vou mostrar pra vocês, o tempo inteiro. Normalmente ele fica em casa. Mas o Google Agenda é uma coisa que tá sempre no meu celular. Então assim, ah, eu tenho que marcar alguma coisa. Puts, mas eu não sei se eu tenho alguma outra coisa nessa data. Ou tipo, ah, o professor falou da prova, eu vou lá rapidinho, abro o Google Agenda e já programo ali. Que é uma coisa que tá sempre na mão, meu celular tá sempre comigo, eu tô com ele 24h por dia. E tem um detalhe, eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de tudo com muitas cores. No Google Agenda eu sempre coloco todos os compromissos em cores diferentes. Então eu estabeleço uma cor pra determinado compromisso. Por exemplo, compromisso do dia a dia eu coloco em verde. Aí um tema, uma pauta de vídeo novo eu coloco em lavanda. Quando é pra eu gravar algum vídeo eu coloco em vermelho. Então assim, eu já sei, seja no computador ou seja no celular, eu já sei mais ou menos alguns compromissos que eu tenho pra fazer. Porque eu já coloquei em cor. Cor é uma coisa que me ajuda muito na hora de me planejar. Porque eu já sei, eu não preciso ficar lendo tanta coisa. E me ajuda a destacar alguns pontos importantes, algumas coisas que são mais importantes do que outras. E agora vamos finalmente para o meu planner. Ele custou R$33,00 e é da Tilibra. Gente, R$33,00 no planner. Muito, muito, muito baratinho. Ele é do tamanho daquele caderno universitário que a Tilibra lançou tem algum tempo. E é um tamanho ótimo. Eu adorei esse tamanho porque eu trouxe até aqui pra vocês verem. O outro planner que eu tinha, ó, era muito menorzinho. Então, por exemplo, pra organizar compromisso do dia a dia, aqui não cabia. Porque o espaço de compromisso era muito pequenininho. Ó, o planner, ele começa assim, vem com uma parte aqui de página de adesivo. Aqui vem com esse negócio, assim, de um bolsinho, sabe? Pra você poder colocar coisas, enfim, papel. Aqui vem essa página de adesivo. Todos os calendários até 2020. Achei bem legal porque, sei lá, eu sempre gosto de ver o meu aniversário nos próximos anos. É a única coisa que serve o calendário, assim, muito tempo. Aí aqui vem uma página de anotações que é muito legal porque, por exemplo, eu coloco informações pessoais. Como pode ser senha, pode ser paleta de cor aqui do canal. Pode ser... Enfim, várias coisas. Ó, aqui eu achei super legal essa parte que vem com todos os meses do ano. E aqui vem escrito planejamento de 2019. E aí, aqui você consegue colocar meio que todas as coisas que tem naquele mês. Pelo menos é isso que eu tô fazendo. Como, por exemplo, fevereiro eu vou colocar aqui depois, ainda não coloquei. Normalmente é o Volta às Aulas. Aí aqui em março é carnaval. Aqui em abril é meu aniversário. Então eu tô colocando essas coisinhas assim por enquanto, sabe? Enfim, gente, o planner você pode usar de qualquer jeito. Você pode ir montando do jeito que você melhor entender. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês o de fevereiro. Porque não tem nada. De janeiro já tem alguns vídeos, então assim, fica na surpresa pra vocês assistirem. Mas, gente, cadê o que eu tinha montado? Ah, foi de março, não é de fevereiro. Ó, ele é assim, super grandão. Então são duas folhas do calendário mensal, o que é maravilhoso. Eu programo a minha vida inteira nesses quadradinhos. E quanto maior for eles, é melhor pra mim. E aí eu uso muitas cores, como eu tô dizendo pra vocês. Eu tenho as minhas próprias legendas. E aí aqui, ó, todos os dias que tem vídeo, eu coloco uma setinha especial em verde. Não me pergunta porque é verde. Eu comecei a fazer isso e vai continuar sendo assim. E aí eu coloco qual é o tema do vídeo, que é pra saber que eu tenho que liberar. E aí aqui nas outras linhas, ó, eu achei esse planner muito bom, porque ele é muito espaçoso. Eu coloco as coisas que eu preciso fazer naquele dia. E aí aqui eu tento planejar os horários. Mas assim, horário é uma coisa um pouquinho complicada porque não necessariamente dá certo, né? Aqui eu coloco, sei lá, sete horas da manhã à academia. Aí às onze horas eu tenho que ir pro curso. Aí às seis e meia eu tenho que liberar o vídeo. Então eu tento manter alguns horáriozinhos assim fixos. Então aqui são as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu preciso fazer no dia. E aqui são os compromissos, os horários que eu tenho no dia, sabe? Então é dessa forma que eu me organizo e eu achei esse planner da Tilibra muito, muito, muito bom. Não tô sendo patrocinada. Inclusive, Tilibra podia me patrocinar porque eu adoro o caderno universitário de vocês. Tá chegando o volta às aulas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ver aqui como eu me organizo. Me conta aqui embaixo alguma dica que você usa pra se organizar, porque eu tenho certeza que eu vou amar. Eu amo ver dicas desse tipo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!